RKA4JL – Olá! Bem-vindos a mais uma aula da Kena Academy Brasil. Hoje, estudaremos a hemoglobina. Porém, para você entender sobre a hemoglobina, é necessário que você saiba um pouquinho sobre as hemácias. Então, eu vou dar um breve resumo antes de começar a falar sobre a hemoglobina, mas, para uma explicação um pouco mais completa, sugiro que você assista a nossa aulinha sobre as hemácias no canal da Kena Academy. Bom, então, vamos dar início à nossa aula. As hemácias são os glóbulos vermelhos do sangue. A hemácia é o elemento presente em maior quantidade no sangue, e a hemoglobina é o principal componente das hemácias. Ela possui uma cor avermelhada e tem a função de fazer o transporte de oxigênio pelos diferentes tecidos do corpo humano. A hemoglobina transporta também uma pequena quantidade de gás carbônico. A hemoglobina é uma proteína presente nas hemácias do sangue, capaz de se ligar a moléculas de oxigênio e, assim, transportá-las pelo corpo. Como dito antes, a hemoglobina é o pigmento que dá a cor vermelha ao sangue e está presente em células sanguíneas de todos os vertebrados e alguns invertebrados, como anelídeos, equinodermos, alguns moluscos e insetos. A seguir, eu vou fazer um breve esquema para que você possa entender melhor. Então, aqui temos a hemácia, dentro dessa hemácia, temos a nossa hemoglobina. Ela aparece dessa forma, de forma espiralada, para poder caber dentro da hemácia, dentro da célula. E ela tem uma ligação com o grupo M. Esses pontos em rosa são os nossos grupos M. E cada hemácia possui quatro grupos M ligados à hemoglobina. E o que é esse grupinho M? Esse grupo M se trata de uma estrutura anelar chamada porfirina, formada por quatro unidades combinadas com ferro. Esse grupo M se liga com o oxigênio, as moléculas de oxigênio, e ajuda o transporte do oxigênio pelo corpo. E é assim que a hemoglobina consegue fazer o transporte de oxigênio pelo nosso corpo. A hemoglobina é produzida durante a formação das hemácias na medula óssea, e cumpre sua função de transporte de gases entre os tecidos do corpo através do sistema circulatório. Nos pulmões, as moléculas de hemoglobina das hemácias se ligam a moléculas do gás oxigênio com a ajuda do grupo M. Quando as hemácias chegam aos tecidos com baixa concentração de oxigênio, a diferença de concentração e a instabilidade das moléculas provoca a separação entre hemoglobina e oxigênio, liberando-o para ser utilizado na respiração celular. Depois, o gás carbônico gerado na respiração celular é transmitido das células para o sangue. Ele reage com a água no interior das hemácias e é transportado pelo plasma. Mais tarde, o gás carbônico se associa novamente com a hemácia e é levado até o pulmão. Assim, podemos considerar que cerca de 20% do gás carbônico produzido pela respiração celular é transportado pela hemoglobina. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!